Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje quero falar com vocês sobre o auxílio emergencial. O governo começa a liberar hoje, terça-feira, o valor de R$ 600 para os lotes que começam hoje, dia 16 de junho de 2020, para as pessoas que são nascidas, conforme eu vou mostrar em seguida a tabela. No entanto, para que vocês saibam, o valor de R$ 600, nós já estamos andando próximo da terceira parcela, ou seja, dentro de alguns dias será divulgado a parcela 3, ou seja, a terceira parcela do auxílio emergencial. No entanto, nós temos um impasse acontecendo entre os deputados da Câmara versus o presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, onde o Jair Bolsonaro disse, o presidente, junto com o Paulo Guedes, que o valor de R$ 600 não será pago para a quarta e quinta parcela, e sim apenas o valor que eles querem, que é de R$ 300. No entanto, os deputados, o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele quer R$ 600. E o presidente Jair Bolsonaro já disse, eu veto. Então, está esse impasse, se vai ser R$ 300, se vai ser R$ 400, será R$ 500 ou será R$ 600? Só Deus sabe. No entanto, nós estamos aí na luta que aconteça o melhor possível para todos os brasileiros. R$ 300 é muito pouco, R$ 600 já é pouco demais, mas ainda dá para fazer alguma coisinha, como vem sendo feito pela galera aí, que já está chegando na terceira parcela, né? Então, deixa eu divulgar para vocês as datas. Começa então hoje o terceiro lote, é de R$ 600, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo. A primeira parcela aos novos aprovados será depositada na terça-feira de 16, para quem nasceu entre janeiro e junho, e na quarta-feira de 17, para quem nasceu em julho e dezembro. Saque e transferência serão liberados conforme o mês de nascimento, entre os dias 6 e 18 de julho. Veja a seguir o calendário completo. Vamos lá então ao terceiro lote de aprovado. Logicamente, quem nasceu em janeiro já teve depósito dia 16 de junho, que é hoje, tá? Então, hoje, dia 16 de junho, já está o depósito para quem nasceu em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho. Vocês recebem hoje o depósito na conta digital da Caixa. Agora vamos aos saques e transferências. Quem nasceu em janeiro, saca dia 6 de julho. Quem nasceu em janeiro, 7 de julho. Março, 8 de julho. Abril, 9 de julho. Maio, 10 de julho. Junho, 11 de julho. Agora vamos ver quem vai receber na quarta-feira, dia 17 de junho. Então, quem nasceu em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, recebem o depósito dia 17 de junho. Agora vamos aos saques e transferências. Quem nasceu em julho, 13 de julho. Quem nasceu em agosto, 14 de julho. Quem nasceu em setembro, 15 de julho. Outubro, 16 de julho. Novembro, 17 de julho. Dezembro, 18 de julho. Fonte, Caixa Econômica Federal. De acordo com o Ministério da Cidadania, das 8,9 milhões de pessoas inscritas entre 1º e 26 de maio, 4,9 milhões foram aprovados. O novo lote de pagamento da primeira parcela soma 3,1 bilhões. Portanto, está aí para vocês as datas para quem nasceu, conforme eu mostrei para vocês, no período de janeiro a dezembro. E também, dia 16, terça e quarta-feira, começa a ser pago via depósito o valor de R$ 600,00, para aqueles que foram aprovados no terceiro lote do auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.